Porra de homem o que? Tá sentiando? Tá louco, hein? Pra cabalho Caralho Caralho Mas eu entendi aí direito Eu não entendi essa parte que você tava falando Que eu tava... Tava mexendo aqui no negócio Que que foi o lobão que você perguntou pro Felipe? Ah, Fusitino Eu perguntei Se eu arrumar uma vida pro Felipe E aí Felipe, vamos nessa Vamos dar uma vida pro você, Felipe Fusitino aonde, hein? Ah, beleza Beleza, né? Precisa, né? O cara precisa um dia Conhecer os prazeres da vida É pra cabalho Aí, ó Mas me conta aí Você falou que foi no Corsi É a primeira vez, tô aí Fusitino Eu nem sabia que você sabia dirigir, Felipe Como é que foi essa fita, hein? Ah Foi boa É o Corsi ficou balangando É o Corsi Mas você sabe dirigir já? Seu porco Que é sério? Sei, um pouquinho aí Tô... Tô tendo minha carta agora aí Que é sério bom É o Corsi 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 Mas você tava com quem? Eu não vou pra ficar com quem Isso aqui eu tava comendo nada É pra cabalho Você não falou que você Você saiu do Marcia e você Perdeu o cabalho solado? Então, mas você tá com quem? Não, mas você tá com quem? Não, mas você tá com quem? Ai, que? Caraca Eu nunca bastei nesse Eu não sou o Corsi Ai meu Deus Que 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 é isso? É, vai dormir, vai, vai Vai dormir, vai... Tá bom, que mais ouve que você vai matar meu Vai lá meu Eu quero calar chão, vai Vai dormir Vai dormir, vai dormir Vai dormir, vai dormir Vai dormir, vai dormir, vai dormir Ai, caramba meu Também que é um negócio, cara Deixa eu ver Dá uma corcinha lá Foi seu colega que te levou E tava seu colega Ou pra ela seu pai Ah meu Deus, entendeu a linha E aí